agora o roberto está pegando aqui ourocum vou mostrar pra vocês vou fazer uma resenha pra nós de ourocum sol tá quente mas dá pra ver não vou falar que receita que é mas eu vou fazer pra nós vocês vão ver aí eu vou mostrar vocês quando estiverem em casa nem hoje não tá bom olha o tamanho do pé nós estamos voltando dá um tchau aí roberto a gente pede limão ai nós estamos cheios estão andando nós estamos cheios nós comemos demais aí ó pegando limão grande né aí dois gente aqui tem tudo tudo beijo aí pra vocês deixa o coraçãozinho compartilha esse vídeo fica com deus ai gente que delícia que é muito bom muito bom muito bom fica com deus aí e aí